Olá, bom dia! Somos da empresa Sergtec com mais de 10 anos de mercado. Hoje vamos demonstrar que nossa antena dipolo dual band VHF UHF em faixas de 160 Mhz e faixas de UHF 460 Mhz e ela opera de 142 até 149 e de 420 até 460 Mhz com ganho aqui em dBs de 1.5 dB em VHF mínimo. É uma antena dipolo de meia onda com a haste de aço inox feito para suportar o tempo, chuva, etc e outra haste irradiante de aço inox também, ela vai com conector UHF banho de ouro aqui internamente é um conector UHF banho de ouro e temos com várias medidas de energia. de cabo desde 3 metros, 4, 5, 6, 12, depende do anúncio e do cliente. Esse cliente especial aqui ele comprou conector UHF para rádios dual band QTY 8900 Rádio de 25 watts, esse kit aqui ele suporta até 200 watts, ele é feito aqui com aço de aço zincado para aguentar chuva a tempo né, para a baixadeira, para a massa de 3 quartos, uma base de alumínio de 3 milímetros para aguentar mesmo o tempo, chuva, etc. Cabo de alto padrão nacional Para suportar e transmitir a máxima potência para antena, tá bom? Ela opera aqui como já falou em VHF UHF Só VHF ou só UHF E temos as antenas também distintas né, para frequências específicas, para caso de uso em FM, caso de uso PX, outro tipo de varieta outro tipo de antena Para aviação, dedicado exclusivamente para aviação que se ajusta em cima da frequência de aviação ou essa que opera em qualquer frequência para rádio escuta, transmissão, enfim Tá bom? A base nossa aqui é feita em latão niquelado né, ó para durar e a haste de aço inox exclusiva aqui o melhor aço do mercado porque ele é um aço mais grosso feito para durar com isso a gente consegue mais potência Tá bom? Ó, a parte de baixo também e é isso daí, tá bom? Aproveitando aqui ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal deixar seus comentários, o tipo de rádio que usa, a potência que usa onde usa o seu equipamento conta pra gente aí e aqui, nossa base aqui meu muito obrigado, um abraço e até a próxima aí, não se esquece de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos até a próxima aí, valeu Tchau 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 Tchau